Capítulo 10 Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões às suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, Guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. 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 Amém.